E aconteceram três acidentes fatais no Japão no dia 28 de setembro, quarta-feira. Primeiro com um caminhão com botijões de gás que acabaram pegando fogo num acidente em Aite, deixando dois feridos e um morto. Por volta das 5h45 do dia 28 de setembro, três veículos se envolveram em um acidente numa vez pressa em Toyota, em Aite. De acordo com a polícia, um dos veículos continha cerca de 120 botijões de gás carregados na traseira e ficaram espalhadas na estrada e, por algum motivo, explodiram e pegaram fogo. Um caminhão pesado e outro caminhão na frente também pegaram fogo, matando uma pessoa e ferindo outras duas. De acordo com fontes investigativas, a polícia está investigando a situação e decidiu prender um homem de 29 anos que era o motorista do caminhão que transportava os botijões de gás, por suspeita de condução negligente, causando morte ou lesão. O segundo acidente também aconteceu na madrugada do dia 28. Houve um acidente em que três caminhões colidiram na via expressa Tomei, mas na cidade de Okazaki, na província de Aite, e uma pessoa morreu. E o terceiro acidente foi após as 10h, também do dia 28, e a polícia foi notificada que houve um acidente envolvendo um ônibus na cidade de Icaruga, na província de Nara. De acordo com a polícia e outras fontes, cerca de 35 pessoas, incluindo 30 crianças da 6ª série do ensino fundamental, que vinham da cidade de Toyota, na província de Aite, e que estavam numa excursão escolar com professores, colidiram com cinco carros e o motorista do ônibus morreu. Homens e mulheres entre 20 e 70 anos ficaram feridos. Este é o jeito que a mídia japonesa divulga. Eles escondem os detalhes dos envolvidos a princípio. De acordo com a escola, não há feridos entre as crianças, e a viagem escolar será realizada conforme o planejado. O ônibus estava a caminho do templo Horiuchi, na província de Nara, e era um ônibus turístico da Meitetsu. E, segundo as investigações, foi o ônibus que causou o acidente. Foi verificado o vídeo do gravador de condução instalado no ônibus e também depoimentos de passageiros, que disseram que o motorista do ônibus perdeu a consciência pouco antes do acidente. A polícia está investigando a causa exata. A mídia independente em português está confundindo esses três acidentes. Aqui no canal, nós esclarecemos que são três acidentes graves distintos com vítimas fatais que aconteceram no mesmo dia em lugares diferentes.